O Mandacaru alimenta. A estiagem prolongou-se, levando o brinquedo preferido. Fere a inocente infância. Lágrimas secas de semblantes amarelos, a esperança de uma nuvem d'água. Mas essa migrou para um povoado distante. O alazão voador está aprisionado no solo ressequido. Seu olhar pede um pouco de carinho. Não consigo mais sonhar. Olá. Amém.